Música Está começando mais um Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil aqui na tela da Boas Novas. Você pode assistir também o Antenados de qualquer lugar do mundo pela internet. Acesse www.boasnovas.tv Você poderá assistir no seu computador, no seu celular ou também no seu tablet. Fique ligado que hoje o nosso debate está muito interessante. Nós vamos falar sobre o livro mais vendido da história, o maior best-seller, a Bíblia Sagrada. Ao mesmo tempo que o livro mais vendido, o maior best-seller da história, ela é o livro, segundo alguns relatos, mais roubado e perseguido da história. Foi escrita durante um tempo interessante por mais de 20, 22, 25 pessoas diferentes. Pessoas com emprego, foi escrita por pescadores, por pessoas na prisão, foi escrita por coletor de impostos. Em mais de três, em três continentes pelo menos diferentes, em várias línguas diferentes. E ao mesmo tempo a gente acredita que ela é a palavra de Deus e ela viva e ela fala aos nossos corações. É sobre as traduções, a história, o tempo, as pessoas envolvidas. E claro, como a gente lidar com a Bíblia hoje, os textos, as traduções diferentes, as versões diferentes? Quais são os critérios para uma pessoa fazer uma nova versão ou uma tradução? Será que o texto que nós temos hoje é fidedigno de fato com aquele que foi inicialmente escrito? Então a gente vai tentar entender a história, a perseguição, o tempo e tudo que ocorreu também sociologicamente, geologicamente com a Bíblia para chegar ao texto que nós temos hoje. E claro, hoje nós além de termos várias versões e traduções, temos quem sabe, vamos dizer aí, as Bíblias já do futuro. Temos a Bíblia Freestyle, Bíblia em Mangá, temos The Message, acho que é a Mensagem, não sei, que é uma Bíblia muito interessante, ou uma versão bíblica muito interessante. E é sobre isso que nós vamos falar, de quem é o domínio do texto da Bíblia. Se eu quiser pegar a Bíblia, fazer meu comentário e botar, comentada por André Câmara, e eu vou lançar, eu posso fazer isso, tenho que pagar royalties? Vamos falar sobre tudo o que envolve o texto e o livro da Bíblia. Para falar um pouco sobre isso, recebo ele, que é conferencista, jornalista e presidente de honra da Assembleia de Deus, Centro Missionário Cristão em Teresópolis, no Rio de Janeiro, Pastor Jeremias do Couto, Pastor Jeremias, bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito obrigado, André, e pelo privilégio também de estar aqui com os nossos companheiros para essa discussão, que eu acredito que será de suma importância para os nossos telespectadores do Antenados na Geral. Muita gente nem sabia que tem versão diferente. Já viu quando o pastor abre, vamos abrir o texto aqui em Hebreus, aí ele começa a ler e o texto dele é diferente do seu? Tem muita gente que estranha, fala, está errado isso aqui, a Bíblia dele está errada. Vamos falar um pouco sobre essas diferentes versões. Também muita gente perguntando sobre, olha, André, eu abri um dia a Bíblia que tinha em casa, estava em Macabeus. Aí eu perguntei, o pastor não conhecia. Vamos falar sobre livros apócrifos também, foram inseridos na Bíblia. Vamos falar um pouco da história deles. Com ele que é pastor da Igreja Assembleia de Deus de Marechal Hermes, ele também é professor e escritor, pastor Rubens Seixeira. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Qual é a versão da sua Bíblia, pastor Rubens? A minha versão revista e corrigida, se eu não estou enganado, eu posso até conferir, como eu tenho várias. Olha, mas hoje em casa a gente tem todas as versões de fato. Na verdade, existe até Bíblias que vem duas versões na mesma para você comparar numa pregação. Vou responder a sua pergunta. A versão revisada da tradução de João Ferreira de Almeida. De acordo com os melhores textos em hebraico e grego. Eita, essa aí, se abrir, ela fala sozinha. Pastor Rubens, bem-vindo ao Antenados na Geral, para falar sobre a Bíblia. Exato. Muito obrigado, André, aos nossos companheiros aqui, de debate, aos telespectadores. É um prazer estar aqui mais uma vez. Para falar da Bíblia, é sempre bom. Porque ela é a palavra de Deus. Em todas as versões que respeitam a mensagem contida no seu original. Olha, certa vez, eu estava vendo um pastor falando isso. online. Ele abriu a Bíblia para ler e alguns irmãos textos eram diferentes. Ele era, acho que, novos convertidos. E eles questionaram o pastor. Pastor, sua Bíblia não está igual a minha. Aí o pastor fez a pergunta para ele assim. Qual é a versão da sua Bíblia? A minha é a Apple. A iPad é a minha Bíblia. A gente vai falar sempre também o futuro do texto Bíblia. Que hoje não está mais no papel, no papiro. Tecnologia. Ela até fala sozinha. Você toca lá e lê. Para você, o negócio é de Deus. Também recebo aqui para falar um pouco sobre isso. tecnologia e também a Bíblia. Recebo ele que é pastor na Igreja Evangélica Pentecostal. Ministério Vidas para Cristo em Campo Grande. Pastor Marcos Santos. Pastor Marcos, bem-vindo ao Antenato. O senhor tem essa versão? A do iPad? Eu ainda não tenho, não. Mas estou disposto a ganhar. Ei Deus, fala Deus. Quem quiser presentear, né, mais ou menos. Primeiro o iPad, né? O iPad, o iPad, o primeiro, que deve ser dogeado, mais ou menos, a Bíblia. Tá bom, vai ser isso daí mesmo. Então, fica aí a minha alegria de estar mais uma vez junto com os irmãos, esses debatedores amigos, irmão em Cristo, para falarmos de algo tão fundamental e importância aí, que é essas traduções. E falar um pouquinho sobre esses domínios que nós precisamos conhecer um pouco mais. Seja bem-vindo. Pastor também recebo ele, que é pastor da Igreja Congregacional do Primeiro Amor em Piedade. Ele é presidente do Conselho Regional Interdenominacional de Ministros. Pastor Eduardo Cândido. Pastor, bem-vindo ao Antenatos na Geral. Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. É sempre bom voltar a essa casa e dizer para mim que é um privilégio estar no meio de tantos homens sábios, né? E vim aqui para aprender e também para contribuir com você, para que você possa ter a sua fé cada vez mais fortalecida, para que você possa cada vez mais ter a convicção de que esse livro é o teu manual de vida, é a bússola que vai te conduzir para a salvação. Espere em Deus que nós venhamos a ser instrumento de bênção, pastor André, para todas essas pessoas queridas que nos assistem na Rede Boas Novas. Pastor Eduardo levou tão a sério que ele trouxe duas bíblias. Se puder filmar, ele tem duas. Não é uma? Temos no celular duas bíblias. A gente vai falar um pouco, porque eu acho ali, ó, tem as marcações, a gente vai até... Ah, eu também tenho duas aqui, ó. Aqui eu tenho todas as versões e todas as línguas, né? Ele trouxe a versão aqui, a versão da época. Se depender de exemplares da Bíblia para entrar no céu, vocês estão garantidos. Não, mas eu tenho certeza que o senhor tem, o senhor não... Está tudo na cabeça. Olha, a minha está tudo aqui, não precisa se carregar. É isso que faz chegar no céu. Mas tem gente que é assim, cadê a Bíblia? Eu não trouxe para a igreja, está tudo aqui. É desculpa porque ele esqueceu a Bíblia em casa mesmo. Ó, você já pode participar conosco do debate durante o programa aqui embaixo. Vamos colocar os contatos para você interagir. As redes sociais, SMS, e-mail. E como nós estamos ao vivo, você pode pegar o telefone de qualquer lugar do Brasil, ligar e entrar conosco, fazer algum comentário concordando, discordando daquilo que é debatido hoje aqui no Antenados, na geral. Deixa eu... Eu não sei se a gente... Eu tentei dar uma pesquisada também para a gente se atualizar, embora hoje foi um dia muito corrido. Mas para nós entendermos um pouco dessa história das traduções, como foi para ela chegar até hoje, se existem relatos hoje a gente entender, qual foi de fato a primeira Bíblia que deu para segurar na mão, assim, poxa, aqui está aqui, Gênesis, Apocalipse, na minha mão, e vamos falar, claro, voltar para Gutenberg, que pegou e popularizou isso, mas antes dele, quais foram os critérios? Quem foi que fez ou participou da primeira tradução bíblica que se tem, talvez, hoje, conhecimento? Pastor Jeremias, o senhor sabe mais ou menos? Olha, se a gente for entrar nesse campo, nessa discussão, a gente vai muito longe, isso é um tema complexo, porque, por exemplo, Lutero foi um dos grandes contribuidores para a tradução da Bíblia para o alemão. Então, nós vamos pensar nesse aspecto. Mas a Bíblia que deu, digamos assim, o ponto de partida para as traduções, sobretudo no idioma inglês, foi a King James, no ano de 1611. Ela teria sido, do ponto de vista de tradução do original, eu não estou me reportando lá atrás, a Septuaginta, que é a versão do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, eu me refiro aos tempos modernos. Então, nesse sentido, a King James foi a Bíblia que deu esse pontapé inicial para as diferentes versões que, a partir dela, foram desenvolvidas e até chegar em português também, através do chamado do famoso João Ferreira de Almeida. Geralmente, as principais Bíblias que temos hoje em português, elas levam o nome do tradutor João Ferreira de Almeida, embora ele não tenha traduzido toda a Bíblia, não é? Ele traduziu parte dela, depois de falecido, outros completaram o trabalho que ele realizou. Mas, eu diria que, como ponto de partida, sem esquecer Lutero, eu diria que a King James seria o ponto de partida. Lutero, acho que foi fundamental, até porque, até hoje, existe, não, claro, todo o complexo de onde foi fabricada a primeira Bíblia, mas a torre está lá, até hoje, na Alemanha, e é onde foi confeccionada a primeira Bíblia. Muitas pessoas não têm esse conhecimento, mas eu tenho até a foto, eu procurei para trazer, não encontrei a data da primeira Bíblia que foi, que, a partir daquele momento, ela ganhou o mundo a partir daquela situação. Existe hoje, acho que, até um museu, onde Lutero viveu, com as fotos, com a tradução bíblica dele para o alemão, muito interessante, de fato, isso. E que, isso é uma história que nós precisamos estar, né, reservado ao conhecimento, porque muitas vezes, a gente esquece, em função, até mesmo, de tantas traduções, e nós esquecemos, realmente, às vezes, até dessas origens. Eu tenho essa foto... Precisamos conhecer as raízes, né? As raízes, né? Eu acho que esse debate também vai nos levar um pouco a isso, que é o que o pastor falou com propriedade, que, a partir dali, o Estado... foi para os Estados Unidos, para a língua inglesa, né? E começaram... Não sei se foi os Estados Unidos, na época... Não, na Inglaterra. Na Inglaterra, na Inglaterra, isso mesmo. E aí, partiu ali, então, começou todo um campo. Mas, realmente, ela partiu dali, da Alemanha, após Lutero. Que foi um pouco... Acho que o trabalho do Lutero... Algumas pessoas até perguntaram isso. Por que a Bíblia, durante algum tempo, não se saía do latim, as pessoas não tinham acesso a ela? Talvez, uma das grandes lutas que Lutero teve, nesse sentido, foi de popularizar o texto bíblico, para as pessoas poderem até questionar aquilo que era feito. Mas, porque, uma das desculpas que algumas... Enfim, até pessoas no debate, e aí colocaram uma religião X ou outra, e não quero nem falar de religião. Mas, nesse debate, eu achei interessante que uma pessoa católica romana, falou assim, olha, se era mantido no latim, porque se acreditava que aquele texto era o mais fidedigno. Então, qualquer coisa que saísse do latim, já perdia a essência do texto, da etimologia das palavras. Por isso que se manteve, durante muito tempo, no latim, e era feita, assim, a leitura nas igrejas, enfim, nas igrejas católicas romanas, anteriormente. Mas, a história diz o contrário. Você tem, hoje, as diferentes formas de interpretar a história. Eu gosto muito da interpretação da história. Não simplesmente ler a história, mas interpretar. E, sem dúvida, essa interpretação, ela é uma interpretação sob uma perspectiva católica. Claro que o latim predominou por muito tempo, mas, posteriormente, ele foi perdendo o seu espaço como idioma. E a grande verdade, e a própria história do evangelismo pátrio, do evangelismo brasileiro mostra isso, é que não havia interesse da parte do clero romano que, digamos assim, a expressão mais própria para aquela época é essa, o populacho, que a grande massa da população tivesse acesso às escrituras. Então, elas eram mantidas em latim e reservadas a um clero. Me permitam, essa foi uma grande razão do Lutero ter a manifestação de Lutero em função disso. Agora, o que é importante frisar, André, e eu queria fazer essa colocação para começar a tirar eventuais dúvidas do coração de algumas pessoas, porque há muito se fala, pelo fato de tantos homens diferentes terem escrito, não haver a devida fidalguia, o devido respeito sobrenatural à Bíblia. Eu quero trazer informação a você, telespectador, que existia um grupo muito importante em Israel chamado os maçoretas. Perfeito. Os maçoretas eram um grupo de escribas judeus que foram separados estrategicamente e eles faziam um trabalho extremamente meticuloso. para vocês terem uma ideia, era complicado porque naquela época a escrita hebraica só tinha consoantes, não tinha vogais. Então, até para você poder interpretar na sua realidade o que aquele versículo queria dizer... Tem um detalhe, não só consoantes, mas as palavras naquela época eram ligadas uma a outra. Exatamente. Não havia separação de termos, de vocábulos. Exatamente. E aí o que acontece? Eles copiavam letra por letra. Se ao final daquela cópia, daquele pergaminho ou papiro, fosse encontrado uma letra diferente do que deveria ser o correto, aquilo era destruído para não virar matriz e eles recomeçavam o trabalho. Para vocês terem uma ideia, foi feita uma comparação entre o trabalho dos maçoritas e o trabalho dos iemenitas e das 304 mil letras que foram redigidas, houve contradição e somente nove delas. Então, eles tinham um cuidado, mas um cuidado muito grande para que nada pudesse sair do controle. Isso aconteceu entre o ano 500 e o ano 1000 da era cristã, né? Então, eu sempre digo que a gente deve muito agradecer a Deus por esses homens, porque a paciência de um grupo, de copiar letra por letra, não é? Para manter a fidel guia dos escritos do Velho Testamento é digno de ser legado. E o que é interessante, eu quero só somar o seguinte, que eles não faziam sozinhos. Ele falou o grupo e ele era vigiado, porque ao tempo que ele fazia as letras, ele também tinha um grupo vigiando para ver aonde vai essa realidade de ser fiel na sua escrita. É interessante frisar também nesse ponto, é que as bíblias que temos hoje, em sua grande maioria, foram traduzidas nos chamados textos maçoréticos. Então, isso aí, por si só... Essa é uma polêmica que eu quero entrar. E a gente vai entrar no próximo bloco, que eu quero entender. Mas significa que há fidelidade ao texto original. E quem são os maçoritas no dia de hoje? Vamos pegar as versões hoje, pelo menos, mais conhecidas ou as novas, que talvez surjam. Qual é o critério? Como é feita uma versão, uma tradução, que chega hoje, que é vendida hoje numa livraria, que chega na nossa casa, que a gente lê? E aí, a gente falou das várias versões aqui, como foi que... Qual foi o trabalho, os anos, as pessoas envolvidas para isso aqui chegar em nossas mãos, ou nos nossos celulares, ou computadores, para nós lermos hoje na igreja? Qual foi o cuidado? Quem são essas pessoas? E qual é o critério de trabalho? É sobre isso que nós vamos debater no próximo bloco. Fique antenado, a gente volta já já. Segundo bloco do Antenados, na geral, estamos falando sobre as traduções e versões do texto bíblico. Antes da gente ir para a ligação, eu não sei se vai arrepiar os pastores aqui, eu vou ler um pouco de... Acho que cada entrada de bloco, eu vou ler um pouco da Bíblia Freestyle. Aqui é 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulão, truta de Jesus Cristo pela vontade de Deus. E o Mano Timóteo, escrevendo para a igreja dos corintianos. Não sei se o palmeirense está incluído isso aqui, né? Dos corintianos que é de Deus. E também um salve para todos que estão em Acaia. Paz e favor de Deus e do Senhor Jesus para vocês, galera. E por aí vai falando, depois eu leio o resto. Essa aqui é a Freestyle. A gente vai falar um pouco dela também, mas antes disso tem o Carlos, aqui do Rio de Janeiro na linha. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, paz, Senhor. Paz, querido. Qual a sua pergunta ou participação? A minha pergunta é o seguinte. Eu faço parte da Igreja União Evangelica Pentecostal, aqui em Santa Margarida, e auxilio o meu pastor no trabalho com os novos convertidos. E assim, eu sinto muito da parte deles uma dificuldade com relação à leitura da palavra, que muitas das vezes eles dizem que é de difícil entendimento. Então a minha pergunta é o seguinte, aí para os pastores. Qual a versão que seria assim mais fácil para o entendimento de um novo convertido? Carlos... Essa é a minha pergunta aí. Perfeito, muito obrigado. Olha, se você fala a linguagem dos trutas, pode ser a Bíblia Freestyle, mas não é esse o caso não. Esse aqui é um projeto na internet. Outra vez eu li aqui, rapaz, eu recebi um monte de e-mail de pastor falando, ah, os jovens da igreja estão querendo essa Bíblia, que, enfim, me chamam de um monte de coisa lá. Mas vamos lá, eu acho interessante. A gente estava tendo até um pouco desse debate. A gente mencionou a NVI, que talvez a nova versão internacional tenha a leitura mais fácil de se entender. Como é que vocês entendem? Primeiro, a primeira pergunta, antes da gente falar de versão. A Bíblia é difícil de ler e entender? Eu quero ver só um pouquinho de cada um. Começado pelo pastor Rubens. A Bíblia, a gente não está falando de nós hoje, mas assim, é um livro de fato de difícil compreensão? Ler hoje na sociedade é um hábito que as pessoas não têm desenvolvido. A maioria das pessoas não têm. Então a dificuldade muitas vezes de ler é de ler qualquer coisa. E a Bíblia é um livro espesso. Ele não é um livro fininho. E quem não tem o hábito de ler vai se impressionar com o tamanho da Bíblia. A Bíblia tem livros, tem trechos que são fáceis de ler. Por exemplo, salmos, provérbios, que são objetivos. A Bíblia tem livros que são mais complexos de serem entendidos. Exemplos proféticos. A Bíblia tem livros que exigem conhecimento, raciocínio lógico, para ler, exemplo, as cartas de Paulo. Porque ele tem um raciocínio lógico muito encadeado. E se a pessoa não se aperceber da lógica que ele está levando, não consegue, às vezes, seguir o raciocínio dele. A Bíblia tem livros que exigem conhecimento histórico para ler. Então, só que a mensagem da Bíblia... É importante nós sabermos que qualquer conhecimento no mundo é transmitido fundamentalmente pela escrita. E escrita em vários idiomas, especialmente o idioma inglês. E, normalmente, a linguagem não costuma ser obstáculo para que se transmita o conhecimento de geração para geração. Mesmo o idioma sofrendo alterações. Especialmente, às vezes, em vários idiomas e traduções livres. Então, normalmente, o que acontece? A Bíblia, a tradução, não costuma ser problema para o entendimento da mensagem fundamental da Bíblia. Todas as traduções que eu conheço, elas não trazem conflito com relação ao que é fundamental. Pentecostal, salvação em Jesus Cristo, plano da salvação. Então, o primeiro ponto que nós temos que estar atentos, e esse nosso irmão da Igreja Mundial Evangélica Pentecostal, do qual eu fui parte e morei do lado esquerdo. Esse que morava do lado esquerdo era eu, na frente da igreja da irmã Helene e o meu André, que estão aí até hoje. E eu mando um abraço para eles. Eu fui dessa igreja durante 10 anos. Quem me batizou foi o pastor Getúlio Augusto Xavier, presidente da Igreja Mundial Evangélica Pentecostal, para quem eu mando um abraço também. Então, querido, a Bíblia, ela, em suma, todas as versões, elas falam do plano da salvação de forma objetiva, não desviam do assunto. Agora, com relação ao entendimento detalhado, aí eu vou deixar os meus companheiros complementaram assim, deixa, porque senão eu vou terminar o tempo. Quatro ideologias facilita. São duas questões. Primeira, rapidamente. Primeira, é aquilo que diz em Coríntios 2,14. O Espírito Santo é o nosso auxiliador para nos explicar, para nos fazer entender a profundidade da palavra. Isso é fato. Quem não tem o Espírito, vai interpretar de forma errônea. Eu li uma pesquisa que foi realizada na Inglaterra, que diz o seguinte, que uma criança, um adolescente de 12 para 14 anos, já consegue ter um entendimento razoável da Bíblia. Por exemplo, Gênesis 1, Êxodo 1 e Romanos 3, do 1,23. Foi comprovado que crianças com 12 anos, pré-adolescentes com 12 anos, já tem um entendimento perfeito da palavra de Deus. E eles chegaram a essa conclusão porque foi levantada essa tese. A Bíblia é muito difícil. Não tem como você interpretar determinados textos. Eu sei quando você vai para Levíticos, quando você vai para Números... Só para reforçar, com 9 anos de idade, eu já havia lido a Bíblia toda, de capa a capa. Com 9 anos de idade. Eu era mil pistinhas astigmatismo e descobri isso com mais de 30 anos. Eu tenho 42 hoje. Eu li a Bíblia assim. Então, eu morava lá do lado da Igreja Neonédica Pentecostal. Propaganda, propaganda. Na frente da irmã Helena. Irmã Helena. Tem uma ideia. Muitos nos ajudaram. Nós amamos muito vocês. E outras informações, outros livros, como o próprio livro do Salmos, foi comprovado que crianças de 8, 9, 10 anos na Inglaterra entendiam perfeitamente o significado. Agora, reforço a tese de que o nosso maior aliado chama-se Espírito Santo de Deus. Eu... E é o que eu estava querendo dizer, né? Realmente, tem coisas ali do livro de Levíticos, do livro de Deuteronômio, do livro de Números, que tratam acerca de tabernáculo, de templo, de propiciação. Essas coisas, realmente, que elas precisam ser muito bem estudadas. Medidas. Medidas. Unidade de medidas complexas. Mas aí, nós não entramos num sentido aqui, eu também é o seguinte. Para isso, existem pastores. A sua dificuldade, ela é tirada dentro da sua igreja. Não necessariamente, inclusive, o pastor sabe... Eu sei como eu estava falando. Não, é, com muito carinho eu falo isso. Porque existem, por exemplo, unidades de medidas na Bíblia, unidades relacionadas ao mundo do direito, relacionadas ao mundo científico, que não necessariamente os pastores, e até, eventualmente, teólogos, podem não entender aquele assunto específico. Mas o assunto fundamental, concordo, gênero, grau e número... E deixa eu dar um outro dado aí, não para polemizar, mas, enfim, saiu no site, o Gospel Hoje também colocou aqui, e isso foi um estudo mundial, não só o Brasil. 80% dos pastores evangélicos não têm curso teológico. Não se formaram em um curso teológico. Então, existem algumas questões teológicas que... Pastor, como é que esse negócio está vindo de Jesus? É pré, pós... Eu gostaria de entrar um pouco na discussão do assunto, analisando o seguinte. É óbvio, o Espírito Santo ilumina, o Espírito Santo capacita, o Espírito Santo nos dá condição, e isso está fora de discussão. O ponto que o Rubens levantou sobre a dificuldade do brasileiro de ler, isso aí também é uma questão que está fora de discussão, porque o brasileiro, entre dez brasileiros, dois leem. Ainda é essa a estatística. Então, essa é uma dificuldade. A terceira dificuldade que a gente encontra é a dificuldade de interpretar textos. Eu me sinto absurdamente desesperado no Facebook quando escrevo textos simples, textos fáceis, textos na linguagem do povo, e as pessoas, às vezes, não entendem, não compreendem, não interpretam, e fazem mil interpretações em cima do que eu escrevi. Acho absurdo isso, mas é uma realidade. Agora, em relação à Bíblia, nós vamos considerar o seguinte. Os tradutores lá atrás, sobretudo aqui em James, que a gente mencionou, eles optaram por uma linguagem formal, uma linguagem sacralizada, uma linguagem, digamos, elitista. Difícil, mais difícil de entender. Exatamente. Quando a Bíblia, no seu original, sobretudo, o Novo Testamento, foi escrita em linguagem popular, em linguagem do povo, linguagem acessível, as pessoas conheciam, eram termos de uso corrente na linguagem daquela época. Então, eu diria que hoje, o grande desafio, já que o tema são versões da Bíblia, é você manter em colo a minha mensagem, você não perder a mensagem, mas tentar trazer essa linguagem para uma linguagem que seja mais acessível ao povo. Porque nós temos aí, por exemplo, digamos, aquele que habita, nessa versão, na sua versão, aquele que habita na luz imacercível. É uma expressão bonita, mas é extremamente formal. Eu gostaria de saber aí, quem está nos acompanhando, o que significa imacercível. Eu sei o que significa, mas é uma linguagem extremamente formal. Isso é fundamental, o pastor Jeremia do Couto é jornalista, e, enfim, o André aqui, o pastor André, ele é comunicador, os irmãos aqui que são pastores, são comunicadores. A forma, nós temos que entender o seguinte, veja só, quem está falando, é que tem que se fazer entender. Então, é uma dificuldade para quem fala, se fazer entender hoje, por quê? Porque as pessoas, elas não estão habituadas em conhecer termos rebuscados, e a Bíblia, especialmente a Revista Corrigida, ela tem termos rebuscados, termos difíceis, porque se optou pela linguagem formal de tradução. Exato, e estruturas difíceis. Então, quer dizer, o cristão que lê a Bíblia, ele termina sendo mais treinado, inclusive, para a interpretação de textos, e realização de provas. Então, é um assunto realmente importante, e merece reflexão. E eu vou voltar, não sei se a gente tem como responder, às vezes, até diretamente, de modo simples, a pergunta que o Marcos, se não me engano, fez, é o seguinte, qual versão hoje, então, se assimila mais, a linguagem do povo, fácil entendimento? Deixa eu chutar uma aqui, NVI, talvez seria a mais simples. Eu gosto da NVI, eu tenho a NVI e gosto. Pô, vamos, é para a galera entender e ler, embora o pastor, ele falou, André, NVI, eu tenho algumas dificuldades, mas eu digo assim, é a de mais fácil entendimento, mais simples. Se você for responder, pela questão do entendimento, eu gosto. Isso, do texto, eu estou falando de questão literária apenas. Questão literária, sim. Agora, se nós formos entrar na seara, da interpretação... Por que não entramos agora? Então, vamos entrar. Eu falei que eu vou entrar numa polêmica, porque eu sou um fã intransigente da revista Corrigida. Porque a revista Corrigida, ela foi escrita, baseada na King James, do Rei Tiago, em 1611, e ela foi compilada a partir do texto Receptos, que é um texto bizantino, que conservou, conservou a originalidade da Bíblia. O que acontece com a NVI? O que acontece com a revista atualizada e algumas outras que existiram por aí? Elas são oriundas do chamado, da chamada versão crítica, texto crítico. Foi um car... Hort e o Eslof, um nome assim. Eles estiveram numa cidade chamada Santa Catarina, no Monte Sinai, em 1844. E, ao chegar lá, eles entraram na famosa igreja monástica ortodoxa de Santa Catarina e encontraram uns escritos jogados na lata do lixo. Pegaram aqueles escritos na lata do lixo, começaram a estudá-lo, chegando à conclusão de que o texto Receptos, que deu origem à revista Corrigida, era incorreto. Pegaram aquilo ali, estudaram e fizeram transformações. Eles tiraram 2.800 termos da Bíblia, da King James, e acrescentaram de um conjunto de papéis encontrados num cesto, numa igreja, é uma igreja considerada esquisita, estranha, maquiavélica, eu estive lá ano retrasado. Não somente isso, André. Esses mesmos historiadores, escritores, foram até a biblioteca do Vaticano, conseguiram uma autorização de 3 horas durante 14 dias, e descobriram lá nos escritos, porque até então os católicos não deixavam ninguém mexer, porque é da índole dos católicos que ninguém pode estudar a Bíblia, até hoje é assim. E eles descobriram lá os códigos vaticanos. Juntaram códigos vaticanos, juntaram o sinático lá do monastério de Santa Catarina, e daí trouxeram o texto crítico. Deste texto crítico, nasceu NVI, nasceu Revista Atualizada. Aí eu pergunto, suprimiram 2.500 tópicos, e 8 mil coisas foram transformadas ali, de textos da Lata do Lixo e da Biblioteca do Vaticano. Será que realmente merece crédito? Vamos debater um pouco sobre isso então, Creti, no próximo bloco. A gente vai para um rápido break, mas antes disso eu tenho um recadinho para você. Preste bastante atenção. Eita, bem! Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar a sua vida? A Rinode é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinode.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 11-03-07. Lembre-se, no site, para se cadastrar, coloque o ID 11-03-07 e torne-se um consultor hoje mesmo. Rinode, 20 anos fazendo sua vida melhor. Estamos de volta, terceiro bloco do Atenados na Geral ao Vivo. O debate está muito bom. Se eu pudesse dar uma sugestão, uma dica para o nosso irmão que falou, olha, é difícil para o novo convertido entender. Claro que eu não vou me detalhar as versões diferentes, eu não tenho talvez todo esse entendimento, estou só mediando. Porém, compre uma Bíblia, eu já falei isso para um amigo meu e deu o resultado. Compre uma Bíblia que o que Jesus fala está em vermelho. Daí você não entendeu nada? Foi o seguinte, lê só o que Jesus falou. Se você lê só o que Jesus falou na Bíblia, meu querido, já é 80% de tudo. Tá bom? Às vezes dá vontade de pegar e compilar a Bíblia de Jesus. Só colocar o que Jesus falou e dar para as pessoas, porque só isso pode mudar a tua vida. Então lê os evangelhos, que eu sou bem inteligente. Pronto, pronto. Os evangelhos são muito claros. E bota em vermelho, se tiver preguiça, lê só o que está em vermelho que já vai mudar a tua vida. Mas deixa eu voltar. Olha, pessoal, não jogue as suas NVI fora, atualizada, a gente está batendo aqui em versículo, tem muita gente já gemendo aqui no Facebook. Quero mandar um abraço para todo mundo, vocês podem continuar participando. Mas eu vou voltar ainda para o senhor Eduardo, se eu tenho alguma coisa ainda a falar sobre o que foi dito. Não, vamos fazer o seguinte, deixa ele ler esses dois versos aí para comparar. E depois a gente corrige. Aí a gente faz o comentário fiel. Entendi. Eu gostaria de discutir. Mas eu quero discutir o assunto. Isso, olha só, tanto é que é duas questões, né? Os ferrenhos defensores da Revista Corrigida dizem como é que depois de 1.800 anos, com tudo tão certo, tudo tão paramentado, aparecem pessoas tentando mudar o que já era fato, né? A segunda questão é o seguinte, outros debatedores dizem que essas mudanças da NVI, da ARA, e das versões ligadas ao texto crítico, eu vou dar agora para ti. Deixa eu primeiro explicar onde eu quero chegar. Elas não mudariam o sentido espiritual da Bíblia, seriam mudanças, digamos, de sinônimos, mas eu vou provar para você que não. Preste atenção. Na Revista Corrigida, no livro de Marcos, no capítulo 9, versículo 23, Marcos, capítulo 9, versículo 23, da Revista Corrigida, vai dizer o seguinte, 24, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, dois pontos, Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ele diz, Eu creio, vírgula, Senhor. Senhor, referindo-se à Deidade de Cristo. Esta é a versão revista e corrigida. Agora, quando a gente vai para a NVI, no mesmo texto de Marcos, capítulo 9, versículo 24, diz assim, Imediatamente o pai do menino, exclamou, Creio, virgula, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Foi suprimida, suprimido, o termo Senhor. Eu vou pegar mais um, só para não dizer que é algo isolado. No livro de Lucas, lá no capítulo de número 23, versículo 42, vai dizer assim, o ladrão se referindo a Jesus, na cruz, ele vai dizer assim, e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Se você for notar, na Bíblia NVI, ou na Ara, o termo Senhor também é retirado. Então, eu me filio, a corrente que diz, e que vocês podem pesquisar, que vários são os textos bíblicos, que a palavra Senhor, Deus, que nos leva, a uma divindade, a pessoa de Cristo, ela é, omitida do texto. Por isso que eu afirmo, que eu tenho, sérias restrições, a essa versão, oriunda do texto crítico, retirado da, do cesto de lixo, lá de Santa Catarina, porque ela está, diminuindo, a figura de Cristo, enquanto Deus. Essa é a minha posição. Bem, vamos, por partes. Eu, agora há pouco, eu mencionei sobre a questão da formalidade, da tradução de João Ferreira de Almeida. Eu entendo que, excluindo aquelas questões que já foram aqui mencionadas, do Espírito Santo, da incapacidade das pessoas de ler e de interpretarem, o texto é extremamente formal. A linguagem é formal. Então, nós precisamos ter versões, e eu creio que a tentativa dos tradutores, quando buscam novas versões, não é de mudar a mensagem, mas é de preservar a mensagem bíblica, sobretudo em relação ao Novo Testamento. Eudine Patterson, quando lançou The Message, e a mensagem em português, que é fenomenal, um homem, um erudito das escrituras, e ele menciona, numa de suas obras, as grandes descobertas arqueológicas nessa hora, nessa área, em que muitos dos termos lá, do original, do grego, sobretudo, eram vocábulos de uso comum, da padaria, do açougue, do supermercado, que as pessoas conheciam, as pessoas tinham acesso, elas entendiam aqueles vocábulos, elas compreendiam aqueles vocábulos, e em relação a essas traduções, a partir da King James, se nós lermos a King James em inglês, na sua versão clássica, ela é extremamente difícil, não a mais recente, nós temos ela em português também, não a mais recente, que já se buscou essa modernização da linguagem, etc. Eu entendo, por exemplo, a importância do texto Receptus, que veio lá dos maçoréticos, mas nós temos de entender que, nesse processo histórico, outros manuscritos vão sendo descobertos, como, por exemplo, os manuscritos de Curã, lá do deserto, e tantos outros do Mar Morto, e que vão trazendo luz à questão da tradução e das versões, e também até o entendimento dos termos, que isso é um trabalho linguístico, trabalhoso, lento, complexo, que, eventualmente, se entendia de uma forma, mas, com o tempo, você passou a perceber que aquele vocábulo não significa aquilo, mas significa isso. Isso é um processo, isso é semântica, isso é da língua. Então, e aí eu vou dar um outro dado. Se você pega o aparato crítico, o que é o aparato crítico? É o somatório de todos os manuscritos que você dispõe, os maçoréticos, esses aí tirados da lata do lixo que você mencionou, que não são da lata do lixo, é meramente uma expressão retórica com todo respeito, não é? Pega todos os manuscritos. Nós temos aí, perto de 6 mil manuscritos. Estamos falando da Bíblia, estamos falando de um livro que, às vezes, é questionado, como um livro falível, como um livro cheio de lendas, etc. Você pega todos esses manuscritos, a margem de erro desses manuscritos é de 2%. E essa margem de erro é de forma e não de conteúdo. Para mostrar como a Bíblia que você tem hoje, não importa as versões, é fiel aos originais. Então, a mensagem fica intacta. Exatamente, ela fica intacta. A margem de erro é de 2%. Agora, você pega Homero, o autor daquela obra famosa dele, como é que é o nome dela agora? Me fugiu... Me fugiu... Ilíadas. 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 As Ilíadas. Você não tem manuscritos originais daquela obra. Ou seja, escritos pelo... E existem vários livros que publicam a Ilíada. Exato. Você não tem. Ah, isso aqui foi escrito por Homero. Não existe. O que existem são cópias. E quando você pega as cópias das Ilíadas, de Homero, a margem de erro é de 20%. E ainda se considera como uma obra original de Homero. Exatamente. Correto? Eu queria fazer uma observação aqui. Olha só. Volto a falar o que eu disse no início e bate exatamente o que o pastor Jeremias falou. A mensagem, a Bíblia tem uma finalidade específica para o homem. Sobretudo, principal, que é o quê? Falar do plano da salvação. Deus não fez a Bíblia apenas para transmissão de conhecimento. Deus usaria outra metodologia. E ainda Jesus... E próprio Daniel não falaria. A ciência vai se multiplicar. Não é só falar que está tudo na Bíblia. Não está tudo na Bíblia, porque tem muita coisa que é relativa à ciência, à evolução da ciência, que não tem sentido ficar colocando na Bíblia como ponto de vista do plano de salvação. Do ponto de vista do plano da salvação, a Bíblia é intacta. Eu nunca vi nenhuma das versões, se tiver, eu gostaria de ver, que fere, que confronta, que desvia quem lê do plano da salvação. Então, todas as versões. E outra coisa, com respeito ao meu companheiro que explicou muito bem a ideia dele, o pastor Cândido, Eduardo Cândido, eu discordo de que a supressão do sujeito aí seja uma retirada, diminuição de Jesus Cristo, porque... da divindade. Embora eu entenda que ele possa pensar assim, e até, de repente, certamente o faz por zelo a forma de ele enxergar. Porque, eu vou dizer uma coisa para vocês, um dia, uma emissora de televisão muito famosa, muito forte no Brasil, fez muito esforço para eu ir lá. Mas fiz um esforço mesmo, e era uma situação difícil para eu ir por causa do assunto a ser falado, da área nuclear. E, chegando lá, o diretor olhou para mim e falou assim, falou assim, olha, nós já sabemos quem é o senhor. Você não precisa tentar se explicar, dizer e tal. Porque eles já deviam saber que eu era pastor também. A gente só chamou o senhor aqui porque a gente sabe que nos seus vídeos que tem no YouTube, o senhor fala uma linguagem que o povo entende. Então, veja, eu faço esforço muito grande para fazer isso mesmo. O próprio apóstolo Lopão não fala sobre isso. Engenharia, não criar para entender tem que ser muito claro mesmo. Meu Deus do céu. A entrevista está no YouTube. E, realmente, o pessoal até botou. Então, eu sou muito... Veja que respeito o pastor Eduardo Cândido. Ele é uma pessoa, naturalmente, como se percebe, que coloca muito formalmente as ideias dele e ele está sendo autêntico, ele é muito autêntico e colocando. E isso está muito alinhado com a forma dele ver. E eu respeito porque ele não está atacando a própria coerência do que ele está falando. Está percebendo? Mas, percebe-se também que eu sou uma pessoa que eu busco a informalidade para facilitar a minha comunicação. Então, isso faz com que eu procure o texto mais simples para dizer para as pessoas. Embora a versão que eu use e eu gosto também, nisso a gente pensa igual, é a versão revista Corrigida. Eu não sei porquê. Talvez seja pelas mesmas razões sujas. Ah, foi a primeira que me mostraram. Eu diria que é a tradição. Eu também... No outro dia, teve um debate aqui que falava sobre a questão de você usar simbolismo, por exemplo, o que acontece na novela, não sei se o pastor André lembra disso, para poder fazer comparativos. Gente, eu não estou preso à letra. Eu não sou um fanático na arte da tradição. Eu sei fazer comparativos e trazer a linguagem da juvialidade. Só que tem certas coisas na Bíblia que você tem que procurar zelar. Entendeu? Sobre o risco das pessoas contemporizarem muito e atualizarem e trazerem século XXI, século XXII para a Bíblia que vai desfigurar o que Jesus quis deixar para a gente. Essa é uma preocupação que todos... Eu gostaria de entrar no assunto depois. É, isso. Eu acho que o pastor Silas Cavalcante está ligando de paciência, sempre está aqui no Antenados também. Ele vai entrar nisso aqui e a gente vai continuar o pastor Silas. Tudo bem? Paz do Senhor. O negócio está quente aí, André. Está bom demais. Está faltando o senhor aqui. Qual a versão da sua Bíblia, pastor Silas? Qual a versão da sua Bíblia? A minha revista é corrigida. Está certo. André, eu concordo com o pastor Eduardo Cândido. Temos que ter uma preocupação realmente com relação às novas versões. Eu não gosto da BLH, que é a Bíblia na linguagem de hoje. Eu vi até você lendo aí também a freestyle sobre... Não, mas isso aqui não é... Freestyle é um exagero. Não, foi interessante que eu levantei o que o pastor Eduardo falou aqui. Jesus respondeu, se acredita que eu posso, então tudo é possível para você. E o pai disse chorando, chorando para o senhor, creio, senhor. Ele fala, senhor, aqui na freestyle. É erudito. Mas eu entendo assim, a questão das versões... Outro dia um seminarista perguntou para mim, pastor, qual é a melhor Bíblia de estudo? Eu falei, aquela que você lê. Porque as pessoas têm Bíblia de estudo de vários modelos, mas não lê a Bíblia. Meu pai era um homem muito simples, não estudou muito, mas ele lia a Bíblia diariamente e ele conseguia ter um discernimento da palavra, porque o próprio Espírito Santo também nos esclarece. Claro que a gente tem que trazer a doutrina, temos que trazer também as tecnologias para podermos traduzir a Bíblia. A versão do Novo Mundo, no versículo 1, diz assim, no princípio era a palavra, a palavra estava com Deus e a palavra era um Deus. Botou só ali um Deus, ou seja, um tipo de Deus. E na nossa Bíblia diz, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo é Deus. E aí quando se omite, como disse o pastor, a questão do Senhor, do Deus, da Deidade, traz um princípio herético sobre uma versão que muitos cristãos estão usando. E eu concordo com o pastor, nós temos que manter a questão íntegra da palavra de Deus, porque o texto, ele precisa ser preservado na sua integridade. Como a palavra de Deus diz em provérbios, nada acrescente as suas palavras para que não te repreendas e seja achado mentiroso. Então eu fico muito preocupado com essas novas traduções que mudam ou tiram o contexto do princípio doutrinário. E tem que se preocupar realmente com todo esse tipo de movimento de querer modernizar a Bíblia, porque aí nós vamos rebaixar a Bíblia. Acho que o homem tem que se aproximar de Deus e não a Bíblia ser rebaixada para o homem. Tá, Sérgio Apostol, obrigado pela sua participação. A gente vai para um rápido break. Rapidinho, daqui a pouco a gente volta ainda para finalizar e amarrar todo esse nosso debate. Quando a gente entrou em tradução, a gente ficou nele, ele tem que fazer o segundo programa. Talvez convidar os pastores de novo dentro da disponibilidade para a gente continuar falando sobre várias outras questões ainda que o pessoal está levantando aqui. Vamos para o rápido break? E só lembrar, realmente, é algo sério de se conversar, porque, por exemplo, não tem nada a ver com o debate, mas se eu olhar para você agora e falar assim, eu vendo uma câmera de TV. Aí você vai, já, uma mulher está olhando ou está vendendo? Então uma palavra pode também significar duas. Então é, no linguagem popular, você está entendendo? A gente está debatendo um pouco sobre isso. tirar uma palavra, colocar outra palavra, pode mudar um pouco o significado e sobre isso que a gente está debatendo hoje durante uma hora. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta, esse já é o último bloco do Antenados na Geral. A gente tem pouquinho tempo para a gente tentar finalizar, mas eu já estou marcando para a semana que vem temos um segundo debate para dar continuidade, falando sobre os textos bíblicos, a distribuição. Tem um pastor que falou, olha, eu quero fazer um comentário meu da Bíblia, eu posso usar o texto, tem que pagar royalties, direitos autorais. Então no outro programa também a gente vai falar um pouco mais sobre o dia a dia do texto bíblico. Aqui a gente está debatendo um pouco sobre versões e traduções. Pastor Jeremias. Eu gostaria de acrescentar mais alguns dados, rapidamente, claro, porque a hora já se avança. É que se você lê, por exemplo, a NVI na sua amplitude, porque nós não podemos trabalhar de maneira isolada. Ela não nega a divindade. Se você pega o texto lá de Filipenses, capítulo 2, na NVI, lá a divindade de Cristo está muito clara, muito explícita. Então eu acho, claro, eu respeito e considero o que o pastor Cândido menciona, porque nós temos de ter cuidado no sentido de desfigurar a mensagem. Então eu não percebo essa desfiguração da mensagem na NVI simplesmente pela supressão dessa ou de uma outra palavra. E até como eu disse, se você junta todo o aparato crítico às mudanças que há de 2%, e isso de forma e não de conteúdo. Agora, claro, nós precisamos preservar a mensagem. Esse é o nosso grande desafio. É o grande, e aí talvez entraria alguém da SBB para ajudar nesse tipo, até um erudito em relação à tradução. Por quê? Porque o nosso interesse é preservar a mensagem para que as pessoas entendam, compreendam a mensagem e que a tradução seja uma tradução. Porque hoje, para a linguagem contemporânea. Se alguém chegasse hoje e falasse assim, vem aqui, todas as versões que hoje, pelo menos, estão à venda, têm ao nosso alcance, são fidedignas aos textos? A gente acabou de falar algumas versões ou traduções, seria até também bom depois falar, qual a diferença de versão ou tradução? que é uma boa pergunta também, mas tem algumas que de fato, a gente estava debatendo aqui, não são recomendáveis. Não, até porque não são versões, são traduções. como se mencionou, a Novo Mundo, a Novo Mundo, ela foi traduzida para justificar... Por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia de Jerusalém, ela é indicada por muitos estudiosos, só que a Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia eminentemente católica. Ela contém os livros apócrifos que servem a nível histórico, o programa de hoje é insuficiente. André, deixa eu esclarecer uma coisa. Olha só, Jesus... A revista é corrigida, por ser muito formal, ela é meio pleonástica em algumas coisas, repetitiva. Repetição não faz mal a ninguém, mas falou o senhor a Moisés dizendo. Está vendo que isso é uma coisa... É uma ideia repetitiva. Então, repetir, se alguém acha que ao estar repetindo uma ideia, você já falou, senhor, meu Deus, meu pai, senhor Jesus, glória ao teu nome, se a repetição do senhor dá para quem está falando a sensação de que está honrando a Deus, repita quantas vezes você achar que deve e procure a Bíblia que cite mais vezes o senhor Jesus. Agora, na verdade, a forma de comunicar o que vai dizer a divindade de Deus, o poder de Deus e a honra que nós damos para Deus, não é o número de vezes que nós repetimos, até porque Jesus falou, muitos dizem, senhor, senhor, e? Não, não, não quer dizer, na verdade, cuidado, olha só, se alguém quiser, não pode pegar o extremo, por exemplo, essa versão citada pelo pastor Sela, está errado, está errado, a versão do pastor Sela, concordo com ele, novo mundo, que é ruim, agora, tudo mais, a tradução, tudo mais, que não for, coisas objetivas que mudam, não adianta de mudar o sentido do que nós estamos lendo, para mim, não por senhor, mais de uma vez, como nas duas versões que eu tenho aqui, não é nem NVI, mas é a tradução, feira de Almeida, e a no inglês que eu tenho aqui, nenhuma delas põe senhor, então não tira a divindade, a gente tem que ter cuidado para a repetição, porque a gente pega a ver se, em verdade, em verdade, vou dizer, se eu botar uma verdade, tirar a segunda verdade, muda o contexto, manda um debate, manda um debate, eu acho que são duas preocupações, aí a gente está com uma faca de dois gumes, além da preocupação de nós não extremizar, de criar um extremo para esse sentido, também temos que ter a preocupação das heresias sim, porque esse excesso de muitas mudanças, de muitas, essa é contemporânea, agora já estamos em uma linguagem mais atualizada, é mais atualizada, e isso daí, a gente corre realmente um grave risco, em geral, pega uma bíblia em inglês, e pede três tradutores de confiança, que só leem revista e corrigida, uma bíblia em inglês, fala assim, irmão, traduz esse versículo português para mim, agora você traduz, você traduz, eu garanto, que se pegar um versículo longo, vai ter diferença, então adianta, não pode acreditar, que a santidade está na palavra, está no conteúdo dela, está na palavra, mas você tem essa letra, o outro debate que a gente vai fazer, eu vou querer conversar um pouco sobre isso, de estar em princípio de santidade, eu não estou usando esse termo do Senhor, eu estou dizendo a questão da heresia, que você pode estar sendo adotada, dentro da palavra, e tirando você do alvo e do foco, entendeu, sutilmente, porque ele é... Pastor, só o parênteses, as heresias, as heresias, as heresias vêm lá de trás, desde a época de Constantino, e até antes mesmo de Constantino, quando se tinha, eram os originais, não é, não saídos da mão dos escritores sagrados, não é por causa disso, não é por causa da Bíblia, a heresia é porque a pessoa quer se desviar, o Espírito Santo não dá a interpretação errada, eu quero deixar só uma reflexão aqui, já que eu estou tão provocativo, porque o pastor falou que, é a frase que ele falou, qual é a melhor versão que você pode ler da Bíblia, é aquela que você lê, foi Billy Graham que falou isso, só que eu li uma outra frase, que eu me partidarizo com esta outra frase, a pessoa falou assim, olha, você gostar e ler duas versões diferentes da Bíblia, é o mesmo que você usar dois relógios, você nunca vai estar totalmente seguro de qual a hora é certa, e se o cara fala cinco idiomas então, as versões vão ser diferentes, olha só, discordo, eu também discordo, a Bíblia é única, não importa as palavras que são usadas, tem inglês, francês, e está feito convite para o próximo programa, vamos fazer, talvez nesse mesmo dia, na semana que vem, fazemos para a gente até falar um pouco sobre, essas próprias versões, quantas pessoas participam, quais são os critérios, para tudo isso, a gente tem que falar também, hoje a gente falou, tem que falar do processo de Deus, é muita coisa, dá para a gente fazer, vamos fazer uma série semana inteira sobre a Bíblia, quem sabe né, o dia da Bíblia a gente pega e fala semana inteira sobre a Bíblia, todos os aspectos, pastores, obrigado pela participação de vocês, obrigado pela audiência, até o próximo Antenados na Geral, tchau, tchau, obrigado. ele quem tudo fez, ele quem te formou,